Menina, olha esse cabelo! Entrarei em contato com meu estilista. Pronta pra fazer isso? Aham, vamos lá. Estou ansiosa por isso. Mamãe ficará muito surpresa. Isso é muito divertido! Nosso trabalho aqui está concluído. Vamos mostrar pra elas. Mamãe! A mamãe está ocupada. Muito bom, querida. Espera! Esse é o meu cabelo! Ah! Isso não pode acontecer novamente. Isso é pra você. Vai te manter ocupada. Uau! Temos brinquedos! Este é o meu dia de sorte. Não vejo a hora de experimentar. Uau! É como cabelo. É melhor eu cortar. É isso aí. Esse visual combina com você. O que você acha? É ótimo, não é? Uau! Que legal! Mas veja o que eu tenho. Hum, esse cabelo é muito longo. Ele precisa ir embora. Uau! Isso é incrível! Bate aqui! A gente deveria abrir um salão. Que telefone devo usar? Ouro ou prata? Isso é tão macio. Eu poderia apertá-lo o dia todo. Surpresa! Uau! Me dá! Dá pra mamãe! Uau! Eu adorei! Espere! Tenho uma ideia! Vou precisar de confete. Vou polvilhar no brinquedo. Então, pá! Foi melhor do que eu imaginava. O que foi isso? Ah, não quero mais esse brinquedo. Espere um pouco. Tive uma ideia. Tenho tudo o que eu preciso. Colocarei sabão em uma jarra. E adicionarei tinta. Vou usar amarelo. Agora vou misturar as coisas. É tão brilhante e colorido. Isso deve ser suficiente. Agora preciso do dedo da luva. Colocarei a mistura na luva. Vou encher até o fim. Em seguida, coloco um elástico nele. Vou deixar isso de lado. Em seguida, recortarei esse desenho. Vou colocá-lo ao redor do dedo da luva. Vou pressionar o dedo contra ele. Posso colocar a tampa. Aqui vai. Uau! Você viu isso? Espera aí. Está faltando uma coisa. Preciso de confete. Mas onde vou conseguir isso? Ah! Eu sei. Uhul! Isso é ótimo! Está chovendo confete. Não há nada melhor do que isso. Essa é a minha chance. Preciso pegar o confete. Manda mais. Acho que peguei todos. Vou colocar no meu brinquedo. Ok. Vamos experimentar. Uhul! Lá vem ele! É perfeito! Olha todas as cores. É tão bonito. Uau! Isso é fantástico! Você sabe o que fazer. Pop, pop, pop! Isso é muito chato. Queria ter outra coisa pra fazer. Mordomo, entre aqui. Eu quero outro brinquedo. Tenho o cartão de crédito da mamãe. Deixe isso comigo. É só aproximar. Não tem problema. Tenho o seu brinquedo aqui. Divirta-se. Uau! Isso é exatamente o que eu quero. É muito divertido. Olha esses botões. Não há nada melhor do que isso. Hum. É legal, eu acho. Ah, cansei disso. Hum. Eu sei. Ei! Aqui! Isso é pra mim? Tomara que não seja uma pegadinha. Uau! Estou ficando emocionada. Pegue isso. Isso é fantástico. Ela se diverte fácil. Mordomo! O que é agora? Eu quero mais brinquedos. E ele precisa ser grande. Enorme. O que está esperando? Aham. Você sabe o que fazer. Eu poderia me acostumar com isso. Mas o quê? Parece que terminamos por aqui. Até mais. O quê? Espere! Isso não é justo! A vida é tão cruel! Aham. Hã? O que é esse barulho todo? Você pode levar isso. Eu não quero isso. Hum. Ok. E quanto ao meu pop-it? Não! Não mesmo! Eu quero algo enorme! Uau! Público difícil. Eu posso dar um jeito. Preciso de um pedaço de papelão. Vou fazer furos nele. A sensação foi boa. Espere. Vou espirrar. Atchim! Uau! Como eu fiz isso? Não estou reclamando. O que você está fazendo? Você está muito engraçada. Ainda não terminei. Preciso de espuma. Vou fazer um corte nele. Não vou cortar inteiro, não. Isso parece correto. Agora vou unir as bordas e vou colá-las no lugar. É como um botão. Isso pode ser colocado no papelão. Vou pôr sobre o buraco. Assim mesmo. Farei o mesmo com os outros buracos. Preciso estar bem colado no lugar. Não quero que eles caiam. Este é o último. Há mais uma coisa a fazer. Preciso de uma folha verde. Parece um abacaxi. O que você acha? Experimente! É um pop-it gigante! É exatamente o que eu preciso! É uma sensação muito boa. Não acredito que você fez isso. É por isso que somos melhores amigas. Bata aqui! Oh, ok. Uau! Olha só aquilo! Gosto de coisas chiques. Gosto de me refrescar com dinheiro. Agora sim! Isso me deu uma ideia! Mãos à obra! Vou cortar este papel em quatro partes. Agora vou usar os quadrados como molde. Em seguida vou dobrar o papel. Como se fosse uma sanfona. Vou fazer o mesmo com o resto. Agora vou decorar. Vou colorir esta ponta. Preciso desenhar os olhos. Está na hora de juntar as peças. Para isso vou usar cola. Agora vou enrolar tudo. Preciso de um cabo. Essa cordinha vai ser útil. Vou colar no leque. Só falta desenhar alguns acessórios. Depois vou colorir. Ele vai ficar bem aqui. Uau! Agora posso me refrescar. Olá, fãs de brinquedos fidget. Sejam bem-vindos à competição. Vamos conhecer nossos participantes. Ei, estou super feliz por estar aqui. Aqui está sua bandeja de materiais, Lexi. E tenho uma para você, Mia. Uau! Tem muitas coisas. Serve. Ei, cara de camisa feia. Vem cá. Sim? Dá uma mãozinha para a Lexi. Tudo bem. Boa sorte, Lexi. Uau! Que monte de coisas legais. Mas a bandeja era minha. E daí? É minha agora. Pode ficar com este balão. Divirta-se. Mas só? Poxa vida. Uau! Olha essas pedras. Agora é minha chance. O crime perfeito. Preciso de mais uma coisa. Vai dar certinho. Que cosmento! Adorei! É exatamente o que preciso. Ok, vamos começar. Está na hora de tirar o slime do pote. Uh, é molengo. Agora preciso do balão. Vou despejar o slime dentro dele. Depois vou dar um nó. Ficou bem firme. Vou envolver a rede nele. Este elástico vai prender tudo no lugar. Vou experimentar. Ficou divertido. É igual um brinquedo fidget. Super relaxante. O tempo acabou. Vamos descobrir quem venceu. Psyu, vem cá. Ah, volto já. Alex ganhou. Entendeu? Amo o meu trabalho. Onde eu estava mesmo? Ah, sim. A vencedora é... Essa é a parte em que ele diz meu nome. Peraí. E por que minha perna está fria? Ah, não. Que vergonha. Onde ela está indo? Que coisa estranha. Deixe pra lá. Mia, você venceu. Eu? Uau! Que emoção! Que emoção! Nunca ganhei uma competição. Eu queria agradecer a minha mãe, ao meu pai e a Alexi, claro, pela meia. É divertido demais. Posso passar o dia todo brincando. Não pode ser. O pop-it saiu de moda. Como assim? Já era. Acabou. Uma ajudinha? Maravilha. Não, não faça isso. Não tem escolha. Está doendo mais em mim do que no pop-it. Pode acreditar. Mas não posso ser vista com este brinquedo. Tenho uma reputação a zelar. Você! Que crueldade! Olha o que você fez! Nunca vou te esquecer. Aceita que dói menos. Que ridículo. Ah, tive uma ideia. Posso fazer um brinquedo pra Alexi. Vou começar fazendo um desenho no EVA. Depois vou cortar. Preciso de duas peças assim. Vou desenhar círculos em cada peça e cortá-los depois. Agora vou reservar. Vou pegar outro EVA e cortar em quadrados pequenos. Vou amaciar o material com ferro quente. Agora que está macio, posso colocar em cima dessa bolinha e apertar. Vou fazer o mesmo com o resto. Vou encaixar as bolinhas na peça de EVA, assim. Agora vou aplicar cola na parte de trás e encaixar a outra peça. Posso usar essa escovinha de canudo pra revestir a ponta do EVA. Tá ficando bom! Agora preciso de dois círculos grandes amarelos. Vou desenhar ao redor do topo do EVA. E vou cortar essa parte. Desenhei o formato de uma lua neste EVA preto e vou prendê-lo na peça amarela. Agora vou colar tudo. Só preciso acrescentar alguns detalhes. Tá igual a um emoji. Olha o que eu tenho! Uou! Me dá! Isso é legal demais! Adorei! Peraí! Preciso postar uma coisa. Pronto! Agora tá na moda de novo. Adorei este brinquedo! São tantas opções! É só escolher. Mas é tudo chato. Ah, já sei! Ai, que gracinha! Não! Enjoei dele! Próximo! Oh! Odeio todos! Tem que haver alguma coisa legal pra fazer. Uh! Uau! Que incrível! Hã? Que barulho é esse? Ei! Aqui! Ei! Eu? Você gostou disso? Sim! Quero um! Vem cá então! Uau! É maravilhoso! Por favor, posso ficar com ele? Vem comigo! Estou tão feliz por estarmos aqui! Preciso ser discreta! Peguei! Ela é uma ladra! É melhor correr! São apenas canudos! Relaxa! Senta aí! Ah! Casa legal! Preciso de mais algumas coisinhas! Estão aqui em algum lugar! Ups! Tá um pouco bagunçado! Tô vendo! Então, o que você tá procurando? Shhh! Tô tentando me concentrar! Você não tem um mordomo ou alguém pra limpar? Ok! Acho que está tudo aqui! Legal! Aham! Clipes coloridos! O que eu tô fazendo? É! O que você tá fazendo? Preciso de outra garrafa! Ah! Aqui é bem mais confortável! Sua garrafa de água rica, madame! Tem um gosto sofisticado! Pode fazer! Ok! Vou começar cortando as curvas dos canudos! Agora vou prender o clipe no canudo! Depois vou fazer uma corrente com eles! Tá faltando alguma coisa! Precisamos de óleos! Vou pegar a garrafa de água e colocar os canudos dentro! Oh! Olha só pra eles! Aqui está! São super fofinhos! E estão nadando! Sempre quis ter bichinhos de estimação! Valeu, Mia! Que coisinhas macias! Aquela é a Mia? Hã? Oi, Lexi! Tenho pedrinhas divertidas! Por que ela sempre tem coisas legais? Oi! Quer brincar? Claro! Vem cá! Senta aqui! Obrigada! Gostou das minhas pedras? Sim! Vamos trocar? Peraí! É suficiente? Não quero dinheiro! Ok! O que mais tenho aqui? Este colar é magnífico! Este colar é magnífico! Não! Você é difícil de agradar, hein? Que tal dois esmaltes? Uh! Topo! Uau! Não acredito que as pedras são minhas! Isso é ótimo! São tão chiques! Tive uma ideia! Posso fazer bolinhas anti-estresse! Vou usar duas cores de massinha! Que textura boa! Agora vou fazer bolinhas com elas! Quero que fiquem lisinhas, sem rachaduras! Ficaram bonitas! Tá na hora de pintar! Vou passar esmalte na massinha! Essa vai ser pintada de azul! Vou girar com cuidado pra cobrir a bola toda! Não quero deixar nenhuma parte sem pintar! Agora tenho bolinhas anti-estresse! Lá, lá, lá! Me dá um beijo, dona pedra! O que ela tá fazendo? Me dá isso! Brinque com essa pedra aqui! Uh! Diamantes são mais legais! Uau! Ok! Vamos apertar! Minha nossa! Que sensação boa! Que ótima ideia! Uh! Esse anel é chato! Mia! Posso brincar? Uau! Obrigada! É tão macio! Adorei! Sabia que você iria gostar! Tô bem mais relaxada agora! Uau! Você é tão criativa! Que desenho fofinho! Adoro esse glitter! Ele é tão brilhante! Mais uma vez! Que bagunça! Adoro isso! Mas que... Uau! Quanto glitter! Isso me deu uma ideia! Olá! Tem alguém aí? Hum! Acho que tá vazio! Oh! Fala sério! Preciso daquele rolinho de pavê higiênico! Mas esse fedor! Peguei! Que horror! O que será que o Kevin anda comendo? Taja com naturalidade! Você é apenas uma planta! Não tem nada pra ver aqui! Isso! Acho que tenho tudo de que preciso! Uh! O que você tá fazendo? Você vai ver! Enrole o papel cartão no rolinho de papel higiênico! Depois, desenhe sobre o papel, assim! Em seguida, coloque um balão dentro do tubo! Puxe a ponta do balão para baixo, fazendo ele ficar bem preso no tubo! Use uma caneta pra desenhar um rostinho no balão! Abuse da sua criatividade! Coloque duas fitinhas de papel nas bordas do tubo pra criar as patinhas! Agora você tem seu próprio bichinho de apertar! Veja! Uau! Vamos brincar juntas! Oh, não! O papel acabou! Bem, isso vai doer! Atenção! Meus poderes mágicos farão a bola se mexer! Uou! Como você faz isso? Pegue! Quero fazer mágica também! Não tá se mexendo! Acho que tá quebrada! Vou te contar um segredinho! Use isso! Lá vai! Tá se mexendo! Eu tô conseguindo! Oh, não! Cuidado! Não! Uau! Essa foi por pouco! Agora eu não posso mais brincar com isso! Sumiu! Tudo bem! Não fique chateada! Vou dar um jeito! Corte e dobre um pedaço de papel assim! Depois, monte um cubo! Use uma fita para prender as pontas! Faça um segundo cubo e os prenda um no outro! Dobre os cubos um em cima do outro e coloque um pedaço de fita no outro lado, criando uma dobradiça! Repita o processo mais três vezes, usando papel de cores diferentes! Arrume de modo que forme um retângulo comprido! E comece a prendê-los uns aos outros! Dobre o cubo! E coloque fita no outro lado! Continue o processo em todos os lados! Assim que tiver terminado, personalize os cubos com adesivos de emoji! Pode escolher seus preferidos! Você terá uma combinação diferente de emojis toda vez que abrir ou dobrar os cubos! Veja só isso! Hum, eu sei não! O que é isso? Hum, é divertido mesmo! Isso é ótimo! Você quem fez? Ei! Opa! Oh! Oh! Que mais que é essa? Veja o que eu tenho! Quer brincar? Adoro esses bichinhos! Eu gosto do azul! Hum, vou escolher você! Já pra dentro! Agora eu vou fechar a tampa! Essa é a parte divertida! Apertá a luz! Ah, isso é tão bom! Hum, ele precisa entrar na nuvem! Vou espremer tudo! E agora é só esperar! Vou retocar minha maquiagem! Acho que já dá! Que empolgante! Ai, que gracinha! Que fofinho! Ficou tão lindinha! Posso passar o dia todo fazendo isso! Nham, nham! Tira uma foto pra mim! Sorria! Solta! É meu! Ops! Abacaxi! De onde ele veio? Hum, acho que tive uma ideia! Pegue um pedaço de papelão e corte-o assim! Em seguida, passe uma chapinha de cabelo em um pedacinho de EVA! Coloque o EVA sobre um molde de círculo e empurre uma bolinha pra dentro dele! Faça um entalhe no EVA! Ficou perfeito! Repita o processo até encher os furos do papelão! Agora aplique cola comestível no papelão! Contorne toda a borda do EVA! Coloque o EVA em cima e aperte até a cola secar! Vire o papelão e cole o outro pedaço de EVA nele! Empurre cuidadosamente as bolhas de EVA pelos furos! Depois, use uma pequena fita de EVA para criar uma borda! Cole ao redor do papelão! Coloque mais fitas pequenas de EVA sobre o papelão em posição horizontal! Corte um EVA verde para parecer folhas de um abacaxi! E pronto! Temos um pop-it tropical! Funciona mesmo! E isso é tão bom! Toma! Experimente! Parada aí, mocinha! Hum, este não é o suspeito! Mas este é! Pegamos o cara! Quer dizer, o abacaxi! Ah, alô? Hum, esse pirulito é tão gostoso! Ei, é você! O que está acontecendo? Uh, comida dourada! Eu preciso provar! Sai daqui, pirulito! Discretamente! E... Não sei o que é isso, mas quero! Lá vai! Hum, isso é... Nojento! Uó! Eca! Você precisa ver isso! Bem legal, né? Elas são tão macias! Experimenta! Ah, caramba! Obrigada! Você tem uma coisinha nos seus dentes! Enfim, é só apertar! Ah, você tem razão! É fofinha! Gostei! Hã? Não sobrou nenhuma! Tive uma ideia! Vem cá! Uh, certo! Entendi! Uhul! Garçom! Isso é exatamente o que precisamos! Primeiro, pegue uma tigela com um pedaço de chocolate branco e os derreta! Enche o balão e despeje chocolate em cima dele! Isso pode fazer um pouco de bagunça! Cubra o balão por inteiro! Assim que tiver terminado, deixe o chocolate secar! Pegue este! Uau! Uhul! Ouça o chocolate quebrando! Isso é tão bom! Eu disse! E é super fácil de fazer! Adorei! Foi divertido! Ótima ideia! Meu trabalho nunca acaba! Eu não sou pago pra isso! Hum... Isso é relaxante! Isso é... Chocolate? Hum... Eu tô entediada! Não quero mais isso! Vou pegar! Ah, já sei! Não! Esse aqui! Ah, é tão pequenino! Essa foi uma boa escolha! Vou dar corda nele! Uou! Ele não para de mudar! É um dinossauro e um carro! Uau! Uau! Que incrível! Não! É meu! Oh! Eu só queria pegar um pouquinho! Mas acho que tem uma ideia! Corte um círculo em uma folha plástica! Faça um furo no meio e depois o coloque em cima de uma folha de papel! Desenhamos um unicórnio e fizemos sessões no papel! Contorne o unicórnio! Retire o papel e pinte o unicórnio! Tire o miolo de um spinner e o encaixe no furo central do plástico! Gire o círculo e o unicórnio vai se mexer! Gostou da minha invenção? Parece que ele está correndo! É sim! Veja! Você... Você tem um unicórnio? Que... Pino de zanque! Ups! Mas agora posso pegar o carrinho! Haha! Qual deles vou escolher? Hum... Não sei com o que brincar! Hum... Isso parece bom! Vou definitivamente me divertir com isso! Vou exprimir o gel pra dentro do canudinho! E agora vou soprar! Tá funcionando! Tô fazendo um balão! Eu vou torcer o canudo! Parece um balão mesmo! Vou experimentar o azul agora! Será que vai estourar? Ai, que sensação boa! Uh, o que é isso? Como eu queria ter balões? Só tem este doce! Eu tô com inveja! Pera aí! Já sei como fazer meus próprios balões! Ai, que pesado! Por que você trouxe um micro-ondas? Vou fazer balões! Preciso aquecer essas balas primeiro! Agora vou ligar! Acho que tá bom! Não posso me esquecer do canudinho! Vou mergulhar o canudo na bala derretida! E depois... Soprar! E a melhor parte é que posso comer os balões! Delícia! Uou! E a melhor parte é que pode comer os balões! E a melhor parte é que pode comer os balões! Agora você vai perder! Não dá pra vencer ela! Mas vou tentar! Então, alguém pode responder esta pergunta! Turma? Excelente aula, prof! Obrigado, eu acho! Isso foi inesperado! Uhul! Eu amo esse jogo! Vamos! Não posso deixar ela vencer! Algo não está certo aqui! Felizmente, eu vim preparado! Parece comigo, não? Bom, ele segue ocupado! Continue jogando! Exatamente como eu imaginava! Espere! Sim! Ganhei! Não! Eu estava tão perto! Oh! Isso vai deixar uma marca! Oh! É aqui que saltou o botão! Preciso consertar isso! E fechar o jogo! Mas como? Hum... Isso é complicado! Não, isso não vai funcionar! Uhul! Isso parece bom! E me deu uma ótima ideia! Vou usar massa de modelar pra fazer um pequeno hambúrguer na tecla! Precisa ter um pouco de queijo! Agora é só cobrir com o pão! Vou colocar de volta no teclado! Perfeito! Sim! Funciona! Rápido disfarça! Oh! O que aconteceu? Espere! O jogo! Estava bem ali! Jogo? Você está bem? Estamos apenas fazendo nossa tarefa! Eu devo ter batido a cabeça! Me desculpe, meninas! Continuem! Ele caiu como um patinho! Vamos jogar! Bom, não tem ninguém por perto! É hora de um lanchinho rápido! Oh! Doce! Me dá um! Ah! De nada! Ah! Eles levaram tudo! Eu não fiquei com nenhum! Eu precisava disso! Ah! Eu tenho chiclete! Tava esperando por isso! Isso é chiclete? Não! Espere! É meu! Por que isso continua acontecendo? É tão frustrante! Ok! Disfarça! Ninguém suspeita de nada! Vou ser rápida! Sinto o cheiro de batatinha chips! É bom comer! Vou chegar bem quietinha! Provavelmente não é nada! Vai! 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 O quê? Ei! Volta aqui! Oh! Tô vazia! Espere! Acho que eu tive uma ideia! Vou começar cortando o tubo ao meio! Agora vou cobrir com um papel bonito! Ficou legal! Coloco os meus doces favoritos até a metade! Coloco a tampa de plástico pra dentro! E os meus lápis por cima! Parece um porta-lápis! Mas guardo um segredo saboroso! Agora é minha chance! Se eu deslizar o papel por cima, vou poder comer alguns doces! Ninguém jamais saberá! Ahem! Oh! São só lápis! Achei que você tinha doces! Ufa! Foi por pouco! Mas funcionou! Ah! Como isso é satisfatório! Eu amo ouvir as bolhas estourando! Ah! Isso! Ei! O que você tá fazendo? Devolve! Tem razão! Isso é muito bom! Tá brincando! Você tem todos esses brinquedos? Me dá! Ah! Não! Não dou! Solta! Ah! É tudo culpa sua! O que tá acontecendo? Onde? Onde estamos? Olha essas roupas! Tô tão glamourosa! O que é isso? Eu pareço uma mendiga! Que demais! Amei essa maquiagem! Amei essa maquiagem! Realmente combina com o meu tom de pele! O que foi isso? Que nojo! Ei! Dá licença! Algumas pessoas não têm educação! Meu nome é Stacy! Sou muito linda! Não tenho tempo pra inveja! Estou focada nesse glitter! Mas o que vou fazer com isso? Ah! Já sei! Preciso de algo mais! Ei, mordomo! São perfeitos! Se eu der uma apertadinha, salto um animalzinho! E é onde entra o glitter! Vou derramar o glitter dentro da árvore! Parece divertido! E então espremo! Preparar? É muito divertido! Está chovendo glitter! Amei! Parece mágico! Uau! Ela é tão sortuda! Olha isso! E ela faz uma maquiagem ótima também! Sinto que estou brilhando! É impressionante! É mesmo! Uau! Quero ficar assim! E acho que sei como ficar com o mesmo visual! Está reclamando! O que posso fazer por você, senhorita? Quero um pouco de entretenimento! Pode me ajudar, por favor? Você não precisa de muito, né? Vamos ver o que tem! Um monte de tralha velha! Você nunca sabe quando vai precisar de papel higiênico! Que coisa é essa? O que é pra fazer com isso? Espera! Já sei! Vou enrolar o tubo com papel colorido! Então vou usar a caneta pra desenhar linhas nele! Quero que pareça madeira! E coloco um balão cheio dentro do tubo! Aí uso a parte amarrada pra puxar! Cortei a cartolina em forma de patinhas! E vou colar por dentro do tubo! Agora desenho um rosto no balão! Quero que fique bem fofo! Então dou uma apertada! É muito divertido! Olha que legal! Você fez um ótimo trabalho! Vamos! Deve ter alguma coisa útil aqui dentro! Eca! Quem colocaria aquilo na lata de lixo? Vou precisar de um banho depois disso! Espera! Achei! É bem o que preciso! E com certeza posso usar isso! Vou começar com um papelão! Quero desenhar algumas formas! Depois recorto! Aí pinto de amarelo! As ranhuras vão permitir que eu junte as peças! Depois preciso da capinha de DVD! Vou colocar a capinha no papelão! E agora posso usar a criatividade! Tem essa imagem de um cachorro fofo no meu telefone! Ponho o celular sobre o papelão! Posso usar o reflexo pra desenhar o cãozinho! É mais fácil do que desenhar a mão livre! Agora posso colorir! É bem fácil! É a única matemática que gosto! Ei! Parece legal! Eu quero um também! Dinheiro sempre resolve tudo! Uh! Devagar! Quero algo mais tecnológico! Você fechou um bom negócio! Você sabe o que fazer! Boa sorte! Eu sempre quis viajar! Isso vai ser tão empolgante! Devia ter trazido a câmera! Como se dirige essa coisa? Tem um manual? Bem, não tem volta! Acho que estou conseguindo! E se encontrar um alienígena? É melhor ficar à vontade! Uh! Eu devia pegar uma dessas cadeiras pra jogar! Uau! Que demais! Iniciando os procedimentos de lançamento! Motores funcionando! Hora de lançar! Uau! Que rápido! E te vejo em breve! Uau! Que estrada esburacada! E eu fico enjoada da viagem! Cadê os saquinhos pra enjoo? Ei! Dá pra ver a minha casa! Uau! Olha isso! Deixa a gente parecendo tão pequeno! Uau! Incrível! É tão lindo! Preciso encontrar um local pra pousar! Hum... Aquele pode ser! Esse é um pequeno passo para Mickey! Mas um salto gigantesco para o 123 Go! Imagina se eu caio! Seria muito constrangedor! Que altura será que consigo saltar? Aqui vai! Uau! É o melhor dia da minha vida! Ei! Um robô! Não se mova! Você vem comigo! Estava te procurando! Você é meu agora! Te peguei! Vamos voltar pra nave! Ei! Finalmente tô de volta! Isso é pra você! Espero que goste! Tá brincando! É perfeito! Isso é pra você! Valeu muito a pena! Hum... Dinheiro! Vou testar! Por que vão fazer todo o trabalho pesado quando um robô pode fazer por mim? Faça sua parte, carinha! Uau! A tecnologia é incrível! Olha! Ele tá fazendo um desenho! O que será que é? É como ter meu próprio artista particular! Ai, que fofo! Vai ser uma obra de arte! Agora vou colorir! Vai ficar ótimo! Depois vou adicionar amarelo no rosto! Isso deveria ficar em uma galeria! Um lindo nariz vermelho! Olha todos esses desenhos! Eu não conseguiria fazer nada assim! Quer ver o meu? Somos como um grupo de Picassos! Quem? Hum... Pipoca! Cuidado! Deixa um pouco pra mim! Não posso falar comendo! Me dá! Me dá! É legal? Não! É delicioso! Nunca vou cansar de comer isso! É o que mais adoro! Sobrou uma! Corrigindo! Tinha uma sobrando! Não podemos esquecer das migalhas! Hum... Saboroso! Minha nossa! Foram os melhores! Eu só queria ter comido mais! Pelo menos temos refri pra fazer descer! Espera! Você tem refri? Eu não! Hum... Tão refrescante! Realmente acertou em cheio! Tô com inveja agora! Eu precisava disso! Tava tão, tão bom! Por que você faz isso comigo? Eu quero! De onde veio isso? Isso não pode acontecer! Ei, toma aí! Experimente! Não! Não vou tomar daí! Qual o problema? Ah! Tá! Entendi! Você prefere um copo, é? Posso servir! Bom proveito! Tá de brincadeira! Tira isso de perto de mim! Qual o seu problema? Preciso fazer uma ligação! Alô? Preciso de ajuda! Uau! Que rápido! Isso vai matar minha sede! Olha esse copinho lindo! Me sinto gigante! Oh! A bebida! Vou colocar o copo embaixo da saída! Então adiciono essa torneirinha e a água sai! Um brinde! E não tem nenhum inseto por perto! Tava muito bom! Então você não quer minha garrafa nojenta? Posso transformar ela em algo legal? Vou empurrar a garrafa pra dentro do copo! Então coloco um canudo! Ele tem que passar através do copo e da garrafa! Aí dobro levemente! Esse canudo é muito comprido! Então vou cortar o excesso! Hã? O que é aquilo? Você pode usar o meu copo! Uau! Valeu! Tudo o que preciso fazer é soltar a tampinha e o refri sai! Vou experimentar! Hum! Que bom! Espera! Toma! Pode ficar! Realmente me abriu o apetite! Hum! Espera! Mickey? Isso não parece bom! Do que você tá falando? Tá delicioso! Vou ficar com minha banana! Você não sabe o que tá perdendo! É uma delícia! Espera! O que você tá fazendo? Tô comendo de forma saudável! É isso? Qual o problema? Deixa eu te ajudar! Esse carinha fofo vai resolver seus problemas pra fatiar! Olha só! Vou colocar a salsicha no suporte! Assim! Então coloco o fatiador em cima! Ele corta a salsicha em pedacinhos bem pequenos! Tem até um lugar pra molho! Que falta inventar, né? Facilita muito as coisas! Você tá parecendo assim! Eu tenho um garfo e uma faca! Hã? Do que você tá falando? Espera! Eu sei que você tá impressionada! Oh! Vou te mostrar! Para com isso! É bem o que preciso! Torci os dentes do garfo! E ele vai fatiar minha banana! Olha isso! Dá até pra pegar com ele! Prefiro usar minhas unhas! Uh! O que será que tem dentro? Posso abrir? Por favor! Uou! É um telefone! Eu não esperava por isso! É meu! Eu gosto desse jogo! Isso é divertido! Isso não é justo! Deve ter algo mais aqui! Isso é tão decepcionante! Mais sorte da próxima vez! Não consigo segurar o telefone corretamente! O que é isso? Isso pode sair daqui! O que é aquilo? Uau! Isso é fofo! É tão molinho! Talvez eu possa apertar isso! Oh! Isso é bom! É meio nojento! Mas adorei! Isso! Não pode ser! Eu estava ganhando! Não! Você me assusta! Jogo estúpido! Eu só quero quebrar alguma coisa! Tome isso! Tô enlouquecida! Pare com isso! Não! Gabi! Tente isso! O que? Me dá isso! Hum! Isso é perfeito! É bom e macio! Eu realmente gosto disso! Posso sentir minha raiva derretendo! Uh! Eu poderia fazer isso o dia todo! Adorei! Aperte isso! Continue! Sério? Ok! Aqui vai! Aqui vai! Não pode pra mim! Uou! Bem no rosto! Ups! Foi um acidente! Mas foi um tiro impressionante, hein? É tão nojento! Credo! Uh! O que temos dessa vez? Vamos abrir os pratos juntas! Vai em frente! Hã? É isso? Uma vagem de ervilha? Uou! Veja isso! Uau! Vamos dar uma olhada mais de perto! Hum! Oh! Eu já sei! É um brinquedo anti-estresse! Haha! Isso é incrível! As ervilhas continuam aparecendo! Veja, Ashley! Acho que eu não tenho um brinquedo! O que eu vou fazer com isso? Espere um minuto! Boa! Boa! Isso pertence a você? Entregue! Uou! Não tão rápido! Pare! Olha o que você fez! Desculpe! Aproveite a ervilha! O que eu vou fazer agora? Talvez eu possa usar essas contas! Mas pra quê? Olá, pequena ervilha! Espere! Já sei! Preciso das contas e de alguns elásticos! Vou colocar o elástico nas contas! Bem assim! Agora decora a conta! Desenhe um rosto sorridente! Ai, parece tão feliz! Cortei um pedaço de papel cartão no formato de uma vagem de ervilha! Agora cola o elástico no papel! Quero cobrir as pontas! Tem que ficar firme! Quando a cola secar, posso dobrar o cartão! Vamos apertar um pouco! Parece ótimo! Quem precisa de um brinquedo anti-estresse extravagante? Isso é tão bom quanto o original! Veja isso! Uou! Posso tentar? Eu troco com você! Ah! Certo! Por que não? Obrigada! Aqui está! Uou! É tão bom! E você é tão inteligente, Ashley! Bem, isso é chato! Uou! Eu não esperava por isso! Isso foi tão legal! Vamos ver o que tem dentro! Oh, vamos! Papel higiênico! O quê? Acho que eu posso guardar pra mais tarde! Ou usar como um telescópio! Papel higiênico! Hahaha! Ei, você pode me ver? Hahaha! Ei, não é tão engraçado! O que você ganhou? Ah, sim! Esqueci disso! Espero que seja algo bom! Ah, ué! O que é isso? É... Um amendoim! Eu esperava algo mais emocionante! O que eu devo fazer com isso? Ah, espere um minuto! Outro amendoim! Hum, intrigante! Ah, tem uma trilha! Acho que sou só eu e meu papel higiênico! O que eu vou fazer? Isso vai passar o tempo! Ah, um amendoim? O que isso está fazendo no meu cereal? Ah, outra pista! Faça de conta que não me vê! Ashley! Você não deveria estar aqui! Oh, fim da trilha! Vou pegar este! Este é pra ser divertido! O que você está fazendo? Oh, isso é horrível! Eu sei! Ei! Veja o que eu tenho! Um mini tronco de árvore? Tô tão confusa! Tô com muito ciúme! Tudo que eu tenho é um tubo de papel higiênico! Espere! Eu sei o que fazer! Eu tenho uma pequena tira de papel! Vou enrolar o tubo nela! A seguir, colo as pontas! Agora, desenho alguns padrões! Eu quero que pareça um tronco de árvore! Esse parece bom! Hora de pôr um balão dentro do tubo! Puxo a ponta do balão! Encaixou perfeitamente! Agora, colo dois bracinhos de papel no balão! Bem assim! Vou desenhar uma carinha no balão! Eu não quero estourá-lo! Agora, aperto o tubo! É bem como eu imaginei! Veja! Continua aparecendo! O que acha, Ashley? Uou! Adorei! Eles são nossos amiguinhos Puffin! Oh, são tão adoráveis! Eu pensei que você era boa nisso! Uau! Eu nunca vou me cansar disso! Posso abrir o meu? É claro! Balões! Muitos e muitos deles! Era melhor se estivessem cheios! Abra o seu! Ok! Eu amo surpresas! Uau! Veja isso! O que será? Um carro de brinquedo também! Hum! O que ele faz? É melhor do que balões! É melhor eu começar a soprar! Pode demorar um pouco! Vamos tentar de novo! O que tem de errado com isso? Terceira vez com sorte! Veja! Tô conseguindo! Tenho que continuar! Não! Pra mim chega de balões! Você pode ficar com eles! Tem que ter mais aqui! Ah! Os balões da Gabi! Espere! Será que... Eu sei o que isso faz! Vou conectar o carro ao porco! E coloco o balão neste bico! Acho que tá pronto! Agora vou bombear! Tá funcionando! Vou apertar este botão! O carro está rodando! Veja! Uau! É tão legal! Hã? Que barulho é esse? Uau! Veja! Isso é tão inteligente! Hum! Isso me dá uma ideia! Hora de trabalhar! Eu preciso fazer furos nessa folha de papel cartão! Encho um balão rosa! E o empurro através de um dos buracos! Faço o mesmo com balões de cores diferentes! Eu quero que eles sejam da mesma cor que as listras! Os buracos estão todos preenchidos! Uau! É como um pop-it gigante simples! Eu só preciso empurrar os balões! Isso é tão bom! Ashley! Olha o que eu fiz! Hã? Uau! Parece divertido! Veja! Balões não são tão ruins! Essa maleta foi feita com o melhor ouro e prata! E os mais exclusivos brinquedinhos! Isso é tão legal! Eu sei que você está com ciúmes! Ah! Isso é gostoso! Eu poderia fazer isso o dia todo! É muito divertido! Hum! Parece divertido mesmo! Você ainda não viu nada! Veja o que acontece quando eu adiciono glitter! Vou despejá-lo na covinha do Simple Dimple! Isso deve ser suficiente! E agora vou dar um empurrão! Lindo! Eu deveria levar isso pra todos os lugares! Você está vendo? Faça de novo! Aqui vai! Prata! Minha segunda cor favorita depois do dourado! Uhul! Mais uma vez! É muito divertido! Eu tenho meu quarto de glitter em casa! Ela tem tanta sorte! Hum! O que é isso? Talvez eu possa usar esse pedaço de papel pra me divertir! Coloque uma folha de papel em uma superfície plana. Em seguida, pegue um rolo de fita e contorne-o com um lápis. Retire a fita e use uma caneta para desenhar um rosto emoji. Faça como você mais gostar! Lembre-se de adicionar detalhes e cores. Queremos que fique bonito! Corte cuidadosamente o círculo do papel. Faça um corte na parte superior. Dobre as bordas uma sobre a outra para que o papel se curve. Prenda com um pedaço de fita adesiva. Faça uma figura de oito com os centros vazados e coloque os emojis em cima. Coloque outra figura de oito em cima e cole-a com fita adesiva. Eu fiz um simple dimple pra mim! E funciona perfeitamente! Feliz! Triste! Ei! É uma ótima ideia! Como estão? Ridículo! Adorei! Eu amo carros caros! Papai prometeu comprar um igual a este pra mim! E assim! Mas enquanto isso, vou me contentar com estes! Vrum! Veja como eles correm! Ah não! Cuidado! Olha só isso! Uau! Um unicórnio! Você tem tanta sorte! Eu sei! Ela vai ver só! Deve haver uma maneira de eu conseguir meu próprio unicórnio! Hã? Como se usa essa coisa? Você vai me transformar em um sapo? Não! Talvez mais tarde! Tenho algo a fazer primeiro! Seja intrometida! O que tem aí? Atchim! Essa foi uma péssima ideia! Farinha? Qual é? Você parece tão bobinha! Por que eu me importo? Espere! Eu nem sabia que tinha esses balões! Já sei o que fazer! Essa é uma ótima ideia! Primeiro, você precisará de um balão! Pegue um funil e vire-o de cabeça pra baixo! Estique o balão na ponta do funil! Vire o funil pra cima! Em seguida, você precisará de um pouco de farinha! Despeje a farinha no balão usando o funil! Já deve ser suficiente! Dê uma batidinha no funil para soltar toda a farinha no balão! Retire o funil e dê um nó no balão! Certifique-se de que esteja bem apertado! Use uma tesoura pra cortar o excesso do balão! Faça isso com balões de diferentes cores! Em seguida, você precisará de uma tigela de água com sabão! Coloque os balões na tigela! Movimente-os para cobri-los completamente com água e sabão! Retire os balões e seque-os em uma toalha! Tenha cuidado nessa fase! Não queremos que estourem! Isso parece bom! Empurre suavemente os balões juntos! Eles começarão a grudar uns nos outros! Funcionou! Os balões são tão fofos e macios! Quem precisa de brinquedos extravagantes? De onde ela tirou isso? Isso parece bem legal! Pelo menos eu tenho meus carrinhos! Vrum, vrum! Eu não preciso disso! Isso não serve! Não! Continue jogando! Sim! Ser rica me deixa com sede! Isso é interessante! Eu me pergunto como posso usar isso! Esse palito de picolé pode ser útil! Eu tive uma ideia! Enche o molde com água! Em seguida, adicione um pouco de corante alimentício! Dê uma boa misturada! Enche a cada seção do molde com água e corante! Agora coloque um palito de picolé em cada seção! Leve ao congelador! Você só precisa esperar que eles firmem! Ficaram ótimos! Não vejo a hora de experimentar! Mas não são pra comer! Vou usá-los pra desenhar neste papel! Vou começar fazendo um círculo! E agora algumas linhas ao redor! E um mimo pra mim! É tão gostoso! O que você está fazendo? Você nunca provou um picolé? Experimente! Por que não? Eu sempre fui uma artista! Uma bela nuvem fofa! Talvez eu também dê uma lambidinha rápida! Oh! Que gostoso! Ah, espere! Vamos acompanhar com o refri! Caramba! Valeu! Que cheiro bom! Eu sei! Comece com uma tigela de vidro vazia! E despeje gelatina em pó e refrigerante nela! Você só precisa de uma pequena quantidade de gelatina! Então dê uma misturada! Mexa até que a gelatina dissolva! Em seguida, enche uma seringa com a mistura! Você vai precisar de um pop-it limpo! Vamos encher o pop-it com a mistura de refrigerante! Enche a cada bolha, tomando cuidado pra não derramar nada! Deixa a mistura sentar! Depois de pronto, você terá guloseimas saborosas! O que você acha? Uau! Isso parece ótimo! Aqui está! Mal posso esperar pra comer! É tão gostoso! Eu estava procurando por isso quando fui tomar banho! Quá, 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 rapazinho! Deve haver algo que me agrade! Ah, já sei! Eu posso comprar um pouco de diversão! Eu só preciso esperar! O que você está fazendo agora? Ei, cuidado! Você é tão estranha! Isso deve resolver! Funcionou! Veja isso! Não é divertido? Eu amei! Há muito pra fazer aqui! Ei! Uhul! O que foi? Posso tentar? Por favor! Vai em frente! Não posso mostrar a ela onde guardo meu dinheiro! Eu tenho dinheiro suficiente! Tanto faz! Consegui! Olha esses ursinhos de pelúcia! Foco! Vou colocar isso na maleta! Por favor, funcione! É tão emocionante! Hã? O que é isso? Que decepcionante! Ou talvez não! Pegue dois pedaços de papelão e corte um quadrado de um deles! Coloque os um em cima do outro! Pinte-os de cores diferentes e arredonde as bordas! Em seguida, pegue um pedaço de papel cartão branco! Desenhe um coelho! Todo coelho precisa de uma cenoura! Ele é muito fofo! Agora, um pouco de cor! Não se esqueça da cenoura! Tente ficar dentro das linhas! Essa cenoura parece suculenta! Corte o cartão em quadrados, assim! E comece a colá-los na moldura de papelão! Deixe um quadradinho livre! Agora, deslize as peças ao redor! E fiz um quebra-cabeça legal! Foi complicado, mas é muito divertido! Consegui! Não preciso mais dessa maleta! Vamos sentar novamente! Uau! Olha que sala de jogos incrível! E essa caixinha de brinquedos! Eu adoro estourar plástico bolha! Essa sala de jogos é tão monótona! O que tem nessa caixa? Puppets? Que chadice! Acho que não tem nada de divertido pra fazer aqui! Quer brincar com meu plástico bolha? Não, obrigada! Tem que ter algo nessa caixa! Esses carros de brinquedos são ótimos! Você tá de brincadeira? São idiotas! Estes brinquedos são impressionantes! Sim! Eles se transformaram em unicórnios! Uau! Isso é incrível! Talvez os meus também possam se transformar! Aqui estão eles! Não! Não funcionou! O que eu posso fazer? Isso me fez sentir mal por ela! Ei, olha! Você pode ter este carro como parte do meu unicórnio! Pra mim? Mesmo? Muito obrigada! Vou transformá-lo novamente em um carro! Uau! É um carro com uma aparência tão legal também! Ei! Quer fazer eles colidirem? Sim! Esse é um brinquedo tão legal! Hum! Que bola é essa? Uh! É divertida! Dá uma olhada nessa! É toda mole! Uau! Isso é realmente legal! Você tem muitas coisas legais! Eu sei! Eu adoro apertar! Imagina o que acontece se eu puxar uma das bolhas! Uh! Isso! Estica até aqui! Oh não! Rasgou! Droga! Estragou completamente! Olha o que aconteceu com a minha bola de apertar! Oh não! Terrível! Espere um segundo! Acho que tem uma solução! Vou pegar um balão e cortar a ponta! E mais outros buracos também! Ok! Vou precisar de outro balão! De uma cor diferente também! Vou encher este balão com água! Ah! Vou adicionar um pouco de glitter e outros brilhos também! Vou misturar e amarrar! Certifique-se de que está bem fechado! Sim! Funcionou! E é lindo! Ei! Aqui está! Eu fiz pra você! Sem chance! Esse é tão legal quanto o outro! E também é brilhante! Muito obrigada! Amei isso! Hum... O que mais tem aqui? Hum... Parece que pode ser interessante! Uou! Parece um som de luzes! Olha! Olha aqui! Está começando a voar! É quase mágico! Está incrível! Eu vou lançar! Sim! Está voando! Ei! Tira as mãos! Esse é o meu spinner voador! Certo! Tudo bem! Ah! Eu tenho papel de dobradura! Sim! Acho que posso fazer algo com isso! É hora de dobrar papel! Agora vou dobrar este canto para o centro e o outro também! Legal! Essa dobra é um pouco mais difícil! Tenho que ter certeza de que está corretamente alinhada! Certo! Agora vou abrir novamente e dobrar a ponta para cima! Está ficando um pouco mais complicado! Agora preciso fazer outra dobra longitudinal! Está começando a ficar bom agora! Sim! Pronto! Fiz um avião de papel incrível! Vamos fazer um teste de voo! Uou! Legal! Está voando tão bem! Olha! Confira! Aí vem! Pato! Está subindo! Está subindo realmente, né? Ei! Spinner! Espera! Quem precisa de um spinner quando você tem um avião de papel legal? Esses são tão molinhos! Preciso de uma bebida! Que refrescante! Mas agora tudo se foi! Bem, não preciso mais dessa garrafa! Uau! Ela está bem amassada! Ei! Isso me deu uma ótima ideia! Vou tirar a tampa da garrafa! E colocar um pouco de sabonete líquido na água dentro! Isso deve ser o suficiente! Agora um pouco de corante alimentar! Só vou pôr um pouco na garrafa! Uau! É tão legal misturar isso com a água! Ficou bom! Agora é agitar para misturar! Ok! Agora preciso me livrar da espuma! Vou espremer lá para fora! Tampo! E agora posso amassar a garrafa! Sim! Meu plano funcionou! Ei! Olha o que eu tenho aqui! Hã? O que você está falando? Fiz garrafas coloridas e macias! Uau! Ok! Que tal trocar por essa melancia com você? Hum! Bem, acho que sim! Afinal, tenho duas! Sim! Tão mole amassada! Agora tenho uma garrafa e uma melancia molinhas! Quase pronto! Sim! Fiz uma raposa de origami! Eu amo raposas! E também adoro fazer dobraduras! Não consigo fazer isso! Estou tão frustrada! É tão difícil! Sem chance! Veja todos os que ela fez! Que lindos! E o meu é apenas lixo! Eu nem quero mais ver o meu! Estou farta de dobrar papel! Vou empilhar os meus pop-its! E aqui está o último! Sim! Consegui! Uau! Você tem tantos pop-its! Poxa! Apertar os pop-its parece ser muito divertido! Hum! Será que posso fazer algo parecido com papel também? Eu tenho uma tesoura, então vou tentar! Um pedaço de papel se transforma em quatro! É hora de começar a dobrar! Vou começar por aqui! Canto a canto! E agora faço o mesmo na outra direção! Quero ter certeza de que as dobras estão exatas! Ok! Agora posso abrir de novo! Essa próxima dobra é um pouco complicada! Mas o papel deve abrir facilmente por causa dos vincos! Mas algumas dobras de canto a canto... Elas não são tão difíceis! Isso é bom! Agora essa ponta precisa ir até o centro! Ambas as extremidades e os dois lados também! Então tenho que abrir e fechar do outro lado! Aponta a volta para o meio novamente! Agora use um palito para abrir esses cantos! Primeiro um! E agora o segundo! Legal! Está funcionando! Agora vou dobrar este lado para dentro! E faço o lado desse outro bolso também! Excelente! E vou dobrar essa parte de cima também! Estou quase terminando! É hora de abrir! É tipo uma caixinha! E agora vou fazer muitas outras! Tcharam! Quase um arco-íris de cores! Ufa! Olha o que eu fiz de papel! Viu? São pequenas caixas moles! Um pop-it de papel! Você está brincando comigo? Eu odeio dobrar papel! Uh! Isso estica e se enrola! Vou fazer algumas listras na cauda do meu gatinho! Isso me deu uma ideia! Cuidado! Aí vem um pequeno verme! Parem! Estou tentando desenhar! Isso vai ser uma grande brincadeira! O quê? Dê uma olhada! Parece selvagem! E parece um telescópio também! Tanto faz! Agora, se você não se importa, estou voltando para a minha arte! Pronto! O que acha disso? Ah! Nada impressionante! Eu também posso fazer isso! Veja! Vou curvá-los e fazer formas! E então conectar as extremidades também! Pronto! Uh! Esse triângulo ficou ótimo! Tcharam! Certo! Vamos tentar algo mais parecido com isso! Um sinal de infinito! Perfeito! Aqui! Que tal este? Você está brincando? Esse é ainda mais fácil! Basta conectá-los e abrir assim! E depois é só torcer! Uh! Faz ondas! Mas veja! Eu fiz! Sim! Tudo bem então! Bom trabalho! É hora de um mais difícil! Que tal uma espiral? Ok! Acho que isso também é fácil! Vou começar esticando isso mais um pouco! Aí vamos nós! Ok! Hora de reuni-los! Vou torcê-los juntos como no desenho! Uh! Posso ver? Por favor! Certo! Claro! Aqui está! Sim! Agora fecha os olhos! Fechar meus olhos? Bem! Acho que posso! Isso vai ser ótimo! Ei! Finalmente eu posso desenhar em paz! Ah! Essa foi a caminhada mais longa de todos os tempos! Espero que minhas chaves estejam aqui! Hã? Hmm... Oh não! Quem ela vai pegar? Eu não! Por favor, não! Hã? Não é isso! Hmm... Oh não! Como vamos nos esconder? Um biscoito? Delícia! Espera! Vem pra cá! Ah! 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 O quê? Ah... Enfim... Não tenho saída! É isso! Eu te amo! Ufa! Graças a Deus! Lar doce lar! Não tá funcionando! Ai! Qual é? A chave certa tem que estar aqui! O que é isso? Uma quentinha? Meu gosto refinado é muito evoluído! Ei! E aí, mano? Oh! Vem aqui! Só preciso da minha caneta! Olá! O que posso fazer por você? Eu não sei! Algo que seja bom! Não precisa dizer mais nada! Gosta de doces? Ah! Não! Ok! Entendido! Muito apetite! É? Oh! Não é bem isso! Preciso de algo mais substancial! Posso pagar! E bem! Viu? Ok! Não diga mais nada! Que tal isso? É mais gostoso do que parece! Acredite! É algum tipo de brincadeira doentinha? Sério? É de comer! Sério? Obrigado! Tem aquele doce azedinho aqui? Que especialidade tenho aqui! Exatamente o que eu esperava! Já tô com água na boca! Hum! Ah! Faz cócegas! Delicioso! Agora vamos mergulhar! Seja gentil! Hum! É tão macio! Agora vai ficar ainda melhor! Vou com tudo! Hum! Tão bom! Que língua molhada! É como estar em um lava-jato! Hum! Ah! Já acabou! Hã? Minha cabeça! Prontinho! Ei! Por favor! Diga que você tem mais um! Pode ficar com tudo! Hum! Parece um bom negócio! Tcharam! Tcharam! Doces pra semana toda! Aqui vai! Uau! Muito obrigado! Não! Eu é que agradeço! Uau! Ufa! Com certeza tô ficando quente aqui! Ok! Já tá na hora de termos uma garota aqui! Uau! O quê? Hã? Uma garota! É bem! Oh! Você não tava mentindo! Uau! Certo! Hora de começar a suar! Ufa! Por onde começar? Uh! Ah! É muito pesado! Nossa! Ah! Aposto que ela vai querer namorar comigo! Ufa! O aquecimento tá funcionando! Até suando! Ela é adorável! Olha só como ela tá brilhando! Uau! Meu coração tá completamente acelerado! Já chega! Um! Dois! E ela tá pulando! Saltando muito! Olha só como ela salta! Ufa! O sangue tá bombeando agora! Deixa comigo, gente! O Jake com certeza tem a manha! É contigo, cara! Ahem! Quero uma ajudinha! Uh! Tem um cheiro estranho no ar! Sem chance! Oh! Cara! Essa menina tá podre! Caramba! Uh! Nada bom! Esqueci de colocar meu desodorante pela manhã! Mas... Ei! Antes tarde do que nunca! Preparado? Vamos nos livrar desse fedor! Uh! Tá muito molhado! E meio piniquento também! Ah não! Acho que acabou! Uh! Uou! Será que sobrou um pouco? Nossa! Oh cara! Quero me certificar de que tenho bastante! Eu não sabia que essa coisa não estaria vazia! Ufa! Você tá bem aí embaixo? Ah! Ah! Tanto faz! Aqui! Posso te ajudar! Você tá bem? Você tá bem? Aham! Você me assustou por um segundo! Olha! Por favor, que esteja melhor! Por que você não me ajuda com minhas flexões? Sem desmaios desta vez! Uh! Alguém deixou um desodorante aqui! O que é ótimo! Porque meu sovaco tá fedido! Ah! Uau! Esse filme é assustador! Mas eu adorei! Eles vão ficar presos lá pra sempre! Oh não! Por falar em banheiro... Eu tenho que ir! Tempo é essencial! Avante! Vamos lá! O trono de porcelana é todo seu, querida! Apenas use e dê descarga quando terminar! Ok, querida? Aham! Pronto, querida! Não tenha pressa, certo? Eu chamo quando terminar! Mas primeiro... Você sabe... O que é isso, papai? Não! O importante era o banheiro! Nós não pescamos no banheiro, bobinha! Isso é loucura! Você se senta bem aqui, viu? Igual a você? Tá bem! Muito bom! As coisas estão terrivelmente quietas! Ah! Olha, papai! Não! Ufa! Isso é estressante! Sem plantar bananeiras! Você deve usar o papel higiênico! Aham! Acho que posso fazer isso! Ok, fique aí! Por favor, sem gracinhas! Hã? Papai, fiquei presa! Ah, nossa! Como isso aconteceu! Ok, por favor! Só use o banheiro! Hahaha! Hilário! Com licença! O que aquela coisa acabou de dizer? Espere! Este brinquedo pode nos ajudar! Vamos ver! Hã? Aqui! Faça como o seu amigo Flamingo! Ele vai ao banheiro como você! Viu? Observe! Ele bebe um pouco de água! Uh! Hã? Hum? Hum? Ei, eu também bebo água! Sim, mas ela tem que sair em algum momento! Legal! A água tá passando por mim! Uau! É incrível! E olha! O xixi tá saindo agora! Acho que é minha vez! Mas eu preciso de um pouco de privacidade! Mas... Eu entendi! Urgh! O trabalho em equipe faz tudo funcionar! Uuuh! Legal! Ah! Eu me sinto muito bem nesta manhã! E tô mesmo muito bem! Bem, suponho que esses dentes poderiam ficar melhores! De onde saiu essa gosma amarela? Eca! Acho que preciso escová-los! Com essa tal de pasta de dente! Quer dizer, eu acho que é isso! Espere! Já sei! Você pode me ajudar, certo? Você vai aqui! Ajuste perfeito! Ah! Sou assustador! Uau! Você deveria estar com medo! O que é isso? Eu deveria experimentar! Vamos fazer esses dentes brilharem, baby! Ok! Vamos espremer um pouco disso aqui! Com certeza a cor é bem interessante! Uau! Olha só esse quarto! É... É lindo! E que bela escrivaninha! Eu poderia ficar bem confortável aqui! Hã? O que é isso? Um presente? Pra mim? Não precisava! Uuuh! Que barulho horrível é esse? Uau! Você ouviu esse solo de rock! Então, o que faremos agora? Acho que isso responde a sua pergunta! O que você ganhou? Vamos abrir e descobrir! Porque a sua caixa é toda chique! Algumas pessoas merecem coisas boas! E outras não! A vida é assim mesmo! Uau! Olha só isso! Quanta coisa legal! Eu sei! Não sei por onde começar! Tudo parece divertido! Ah! Você se importa? O quê? Você já ouviu falar de espaço pessoal, né? Eu só queria dar uma olhada! Bem, você não pode! É tudo meu! Isso parece divertido! É um pequeno dinossauro! O que será que ele faz? Um pirulito? Isso só melhora! Hum! Delícia! Ela ganhou brinquedos e doces? Preciso olhar a minha caixa! Espero que eu tenha algo legal! Aqui vai! Vou tirar a fita adesiva! Hã? Está vazia! O que está acontecendo? Ah! Que decepção! Tenho certeza que eu tinha um pirulito aqui! Onde está? Hum! O que é isso? Ah não! Isso não serve! Aqui está! Que nojento! Não consigo comer isso! Estou com muita inveja agora! Eu nunca ganho nada legal! Espera aí! Isso me deu uma ideia! Posso usar essa embalagem! Não preciso mais disso! Me dá isso! Ei! Isso é meu! Falei um furo no fundo do recipiente! E em seguida passo o pirulito por ele! Serve perfeitamente! Dá só uma olhada! Uau! Isso é muito inteligente! Posso ter meu pirulito de volta? Agora é meu pirulito! E é gostoso! Quando terminar, só preciso fechar a tampa! Isso evitará que meu pirulito fique sujo! Tudo bem! Eu tenho outro pirulito! O dinossauro pode segurá-lo pra mim! Hum! Tive uma ótima ideia! Toma essa! Ei! Pare com isso! Então é assim, né? Sim, é! Olha só isso! Uau! Isso é um mega pirulito! E é todo meu! Isso é ótimo! Vamos nos divertir! Pronta? Vai! 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 É tão hipnótico! Não consigo tirar meus olhos disso! Mas você sabe o que é ainda mais divertido? Esse incrível brinquedo de bolhas! Uh! Tão glamuroso! Aposto que você gostaria de tê-lo! Eu quero! Ele pode ser seu! Sério? Como? Me diga! Eu também quero! Mas esse é um sonho impossível! Deve haver uma maneira! Ahn... Mickey? Ei! Sim? Você está vendo isso, né? Não acredito nisso! Estava aqui o tempo todo! Esse é meu dia de sorte! Vou precisar dessa tigela! Esses podem ir embora! Vamos precisar de bolhas! Vou adicionar isso na tigela! Acho que esse tanto deve dar! Vamos fazer bolhas! Vou mergulhar o brinquedo na tigela! Ele precisa estar todo coberto! Vou me divertir com isso! Acho que estou pronta! Uau! Está funcionando! Olha só! Bolhas são a receita da felicidade! Isso é ótimo! Quero fazer bolhas! Mas como? Espere! Talvez eu... Acho que consigo! Posso usar esse canudo! Vou pegar o da Mickey também! Ah! Acho que vou precisar de muito mais! Isso deve ser suficiente! Vou mergulhar na tigela! Quero cobrir todos os canudos! Agora preciso de um secador de cabelo! Veja isso! Uhul! Sou a rainha das bolhas! Uau! Essa coisa é a mais legal que eu já vi! Não pare, Mickey! Precisamos de mais bolhas! Deixa comigo! Esse unicórnio é o máximo! Estou arrasando! Você se importa? Ei, para com isso! Uau! Rocky! Para de enfiar isso na minha cara! É sério! Tô atrasada pro show! Vou precisar dos meus óculos de sol! E toda estrela do rock tem uma jaqueta de couro! Vou sair daqui! Finalmente! Consigo me ouvir pensar! E agora ela se foi! Posso ter um tempo pra mim! Esses óculos são muito bonitos! É hora de relaxar! Assim está melhor! Boa noite! Vocês estão prontos pra arrasar? Sabe, eu deveria cuidar do meu bronzeado! Essa é a vida! Preciso fazer isso mais vezes! Que público bonito! Vou tocar uma música nova! Ufa! Está ficando quente aqui! Preciso me refrescar! Ainda bem que tem essa garrafa de água! Vamos lá! Tchalalalá! O quê? Ah, yeah! Tchalalá! Solo de guitarra! Vamos sentar de novo! Firme! Uhul! Quero ver vocês pulando! Hora de encerrar com estilo! Obrigada! Eu amo todos vocês! Compre meu novo álbum! Uau! Que show! Talvez tenha sido o melhor até agora! O que aconteceu aqui? Sério? Sinto muito! Eia! Isso acontece o tempo todo! Não se pode conter a música! Ela é imparável! Isso nem sequer faz sentido! Espere! O que é isso? É exatamente o que eu preciso! Vai resolver todos os meus problemas! Primeiro eu preciso remover a garrafa! Posso encher com a minha água! Isso deve dar! Agora eu preciso fixar o dispensador! Basta girar! Preciso garantir de que está seguro! Vou colocar essa xícara aqui! Agora pressiono a alavanca! E está enchendo a xícara! É muito fácil de usar! Um copo de água cairia bem agora! Todo aquele canto me deixou com sede! Muito refrescante! Posso tomar um pouco? Não! Pegue sua própria água! Isso é muito injusto! Mas talvez eu possa fazer algo! Vou precisar de uma garrafa e um copo! Começarei colocando a garrafa dentro do copo! Em seguida, preciso decorá-lo! Vou usar esse elefante fofo! Agora preciso fazer um furo! Vou colocar onde a tromba do elefante estaria! Ele precisa passar pelo copo e pela garrafa! Agora posso empurrar um canudo pelo orifício! Vou adicionar água à garrafa! E está pronta para ser usada! Mas que... Uau! É, eu estava esperando por essa reação! Quando tiro a tampa, a água sai! Muito legal, não é? E foi muito simples de fazer! Uau! Estou muito impressionada! Ai, que delícia! Saúde! Acho que vou tomar outro drink também! Você é tão lindo! Você me deixa tão feliz! Ah, o que é isso? Por que você tem essa foto? Espere! Ele é meu! Não, ele é meu namorado! Bem, vou surpreendê-lo com um presente! Sério? Bem, eu também ia fazer isso! Vai ser muito romântico! Sim, claro! Já pensei sobre isso! Ele adora jogos! Eu sei disso! Viu? E eu vou dar um pirulito! É só isso? Isso é tudo que você tem? Eu comprei um refri! Ah, eu também! Parece que sua caixa está ficando bem cheia! Ainda não terminei! Tenho balões! Isso não é grande coisa! Hum, são meio pequenos! Esses são balões! Mas, mas... Cara, meu presente é melhor! Achei que ele gostaria disso! Espera! Eu sei como consertar isso! Preciso pegar algo na minha caixa de brinquedos! Isso vai resolver tudo! Primeiro, preciso prender esse carrinho! Em seguida, coloco o balão sobre ele! Vou empurrar isso! E o balão vai se inflar! Essa engenhoca faz todo o trabalho pesado! Uau! Onde você esteve esse tempo todo? Não quero estourá-lo! Vou amarrá-lo ao resto dos balões! Né, né? Isso ainda não acabou, Mickey! Hum, acho que sim! Ele vai adorar! Não posso deixar isso acontecer! Preciso fazer algo! Espere! Já sei! Posso usar o refri! Bem, a garrafa! Primeiro vou tomar um drink rápido! Ah, sim! Essa é a parte boa! Hora de começar a trabalhar! Colocarei um funil na garrafa! E despejo o bicarbonato de sódio! Não preciso de muito! Ok, já chega! Agora vou colocar vinagre! É por isso que estou usando um funil! Não quero fazer bagunça! Fecha todas essas bolhas! Colocarei rapidamente um balão sobre a boca! E o gás vai inflarar! Olha só isso! Acho que está pronto! Vou apertar o balão e tirá-lo da garrafa! Fiz o mesmo com os outros! Isso sim são balões! Você está brincando comigo! Eu estou com inveja! Você ganhou! Eu só queria fazer algo especial! Oh, não chore! Ei, pegue um balão! Ai, obrigada! Sem problemas, amiga! Hora da diversão! Acho que você precisa de um novo visual, Sofia! Não se preocupe! Eu sei o que estou fazendo! Você vai adorar! Está maravilhosa! Ei, Sofia! Acorda! Ah, o que foi? Ah! Meu cabelo! O que você fez? Não gostou? O que está acontecendo aqui? Oh! Olha o que ela fez! Não se preocupe! Vai crescer novamente! Ouça, Cheryl! Você não pode fazer isso! Não está certo! Sua irmã ficou chateada! Oh, eu já sei! Tenho algo pra você! Brinque com isso! Oh, obrigada! De nada, querida! Eu vou brincar agora! E eu vou tirar uma soneca! Uau! Que emocionante! Vou remover esse carinha! E colocar a massa aqui! Acho que está pronto! Agora é só empurrar a alavanca! Uau! O cabelo dele está crescendo! Incrível! Ele é bem engraçado! Uau! Eu amei! Agora vou cortar o cabelo! Parece bom! Preciso cortar essa parte também! Hum! Acho que tenho que usar a máquina! Bem melhor! Sim! Ficou careca! Ah! Isso me dá uma ideia! Vou precisar de tesoura de verdade! Não se mova, vovó! Não! O cheiro está incrível! Você está feliz, querida? Eu sou uma mamãe-chefe! E estou fazendo jantar! Preciso de mais alguns ingredientes! Ah! Odeio passar roupa! É tão chato! Cheryl! O que você está fazendo? Eu te disse! Estão cozinhando! Minha maquiagem! Está arruinada! Oh! Já sei! Temos uma emergência! Ahá! Exatamente o que eu preciso! Vou salvar o dia! Cozinhar é fácil! Tenho algo para você! Que bagunça! Preciso limpar isso! Ah! Pegue! Uau! Obrigada, mamãe! Eu vou puxar o rabo pra ver todas essas bolinhas! Vou esticar a boca do recipiente! E agora vou usar a bomba! Olha, mamãe! Vou encher com glitter! É tão lindo! O que mais? É tão molinho! Lá vai! Oh! Eu poderia acrescentar o pop-it! Hum! E agora? Mais glitter! Olha quantas cores! Uh! Muito bom! Isso tem que entrar! Legal! É muito divertido! Agora vou colocar a tampa! Uau! É fantástico! Olha, mãe! Lindo, querida! Cheryl! Não faça isso! Vou fazer outro balão! Não! Eu não quero! Me deixe em paz! Você precisará do banheiro, querida! Tá! Hã? O que foi isso? Oi, babá! Volte para o vaso! Não é justo! Ah! Espera! De novo, não! Posso ajudar? Não dá pra continuar fazendo isso! Vou deixar você pensar! Até mais! Deve haver algo que eu possa fazer! Ou já sei! Que nojo! Não vou comer! Prefiro brincar com isso! É sim! Olha o que eu tenho! Hum! Você está com fome, senhor Flamingo? Aqui está! Uh! Você está gostando! Uh! Uh! Ele está comendo de verdade! Mas ele precisará ao banheiro! Sem chance! Eu tenho que ver! Ele vai mesmo fazer cocô? Fique à vontade! Faça a sua parte! Uh! Você precisava disso! Tudo bem aí, hein? Uau! Ele está fazendo cocô! Eu também quero fazer cocô! Boa menina! Você pode ir! Eu vou ficar bem! Somos só você e eu, senhor Flamingo! Que garota esperta! Uh! O que você comeu? Meus olhos estão ardendo! Estou feliz por ter uma mão firme! Faz cócegas! Chega de pelos no nariz! Você precisa me ajudar! Sente-se! Meu cabelo está uma bagunça! É verdade! Você pode dar um jeito! Aham! Ou! Eu já tenho uma ideia! Posso usar isso! Ah! Eu volto mais tarde! Sente-se! Eu sei o que estou fazendo! Sério? Você não vai usar isso em mim! Tudo bem! Vamos à moda antiga! O que você fez? Meu lindo cabelo! Não! Eu não vou deixar você cortar o meu cabelo! Não se preocupe! Eu tenho algo novo aqui! Confie em mim! Oh! Ok! Parece melhor! Vou usar o gancho para puxar uma mecha de cabelo na máquina! Bem assim! Agora é só ligar e deslizar a máquina ao longo do seu cabelo! E a máquina vai trançar seu cabelo! Vamos fazer do outro lado! É tão rápido e fácil! Acabamos! Uau! Parece ótimo! Eu amei! Muito obrigada! Não me agradeça! Agradeça a máquina! Quem é o bonitão? E aí, baby? Uau! Que dia de compras! Eu comprei tanto! Gastar tanto dinheiro me deixou com sede! Vamos! Eu quero algo para beber! Estou perto! Ufa! Consegui! Que irritante! Parece que você precisa de ajuda! De onde você veio? Olha isso! Ei! Não é grátis! Que tal assim? Foi bom fazer negócios com você! Uuuh! Emocionante! Onde ela foi? Oh! Quem se importa? Ok! Vamos experimentar isso! Basta abrir... E colocar o refri em cima! É melhor eu pegar as minhas coisas! Uau! Eu realmente comprei muito! E meu refrigerante pode ir no porta-copos! Muito melhor! Ok! Sei o que posso fazer! Você vai perder, Cheryl! Aham! Aham! Já ouvi isso antes! Olha todos aqueles brinquedos e acessórios! Eu quero todos! Já são meus! Preparada? Já! É difícil! Hã? Eu ganhei? Ah! Não sei! Quem você acha que ganhou o desafio? Essie ou Cheryl? Deixe-nos saber nos comentários abaixo! Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, nem de inscrever-se em nosso canal para ver mais vídeos divertidos como este!